Eu não vou me apegar mais Já chorei demais Vou seguir A minha vida é paz Eu não quero mais sofrer Sempre te amei Te dei valor E você apenas me usou Eu não sei o que eu fiz Pra merecer algo assim Você saiu, dançou, curtiu E no fim da noite Com alguém sair Eu não vou me apegar mais Já chorei demais Por você Vou seguir A minha vida é paz Eu não quero mais sofrer Sempre te amei Te dei valor Te dei valor E você Eu não vou me apegar A minha vida é paz Já chorei demais Por você Eu não quero mais sofrer Fim 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 Fim